O colorido dos legumes, das verduras, a energia das proteínas e dos carboidratos são fatores que influenciam na hora de montar o prato. Mas na maioria das vezes as pessoas terminam exagerando na quantidade de alimento, o que provoca o desperdício. Rai é servidora na Casa do Povo há 10 anos e neste período sempre teve o cuidado de não fazer nenhum lanche antes do almoço. E sempre quando eu estou na mesa eu até observo que muitos funcionários aqui colocam tanto que sabem que não vão comer, não vão consumir, jogam as frutas fora, isso daí poderia estar alimentando outras pessoas. De acordo com o estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estima-se que no Brasil aproximadamente 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano no país. Desperdício é falta de educação do ser humano, tanto brasileiro com fome e desperdiçando, não podemos desperdiçar. O alimento de cada dia devemos aproveitar cada vez mais. Outro ponto que chama a atenção dos especialistas no segmento de nutrição é que mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de fome e subnutrição. É o que explica a nutricionista Adriana Casqueiro. Porque as pessoas precisam se conscientizar que o alimento é um presente para nós, então a gente tem o alimento como uma forma de sobrevivência. Então por que a gente precisa desse alimento e descarta e joga fora? Então as pessoas precisam ter essa consciência de colocar no seu prato apenas o que é necessário para a sua alimentação. Por causa da grande quantidade de alimentos jogados no lixo diariamente, um grupo de profissionais da Casa do Povo está desenvolvendo uma campanha de conscientização contra o desperdício de comida. Amanda é estudante de nutrição há quase cinco anos. Por conhecer de perto a realidade da fome no país, tem encontrado meios para reforçar a iniciativa. Nessa campanha, o modo que eu utilizei foi justamente alguns cartazes, o display, a gente coloquei alguns display em mesas com algumas frases de impacto, falando sobre o quanto é desperdiçado no Brasil em termos de toneladas e quanto as pessoas passam fome no Brasil. Lembra da servidora pública Rai lá do início da matéria? Pois é, ela além de apoiar a iniciativa, tem consciência da quantidade de alimento que precisa ingerir todos os dias. Para observar o tanto que nem sempre tem dias que você não está com tanta vontade de comer, né? Seu apetite está menor, você merendou, né? Tomou um lanche. Então vocês têm que ver a quantidade que você vai consumir. Nem todo dia você vai comer a mesma quantidade, né? Para poder não haver o desperdício. Seu apetite! Seu apetite! Seu apetite! Seu apetite!